Música Fala galera, olha eu de volta aí com mais um review de uma figura da Wave do Odin Terceira figura da Wave do Odin revisada aqui E dessa vez eu escolhi o Gavião Arqueiro Isso aí, já dá pra ver ele ali dentro Embalagem padrão nova do Marvel Legends Do lado uma ilustração E atrás ele numa pose ruim, como de costume, da Hasbro Aqui uma imagem do Baph, Odin e as outras figuras da Wave Como eu já disse, apenas a Capitã Marvel não vai ser revisada de toda essa Wave Vamos abrir aqui e ver o que essa figura traz pra gente Estética, olha ele aí fora da embalagem Esse é o visual mais clássico do Gavião Arqueiro Eu vi algumas pessoas falando que esse na verdade não seria o Gavião Arqueiro Clint Barton Seria o mercenário vestido de Gavião Arqueiro na ocasião dos Vingadores Sombrios Bom, pra mim ele vai ser o Gavião Arqueiro clássico Não vai ser nada de mercenário E a estética dele eu achei a escultura bem feita Em algumas imagens lançadas anteriormente a cabeça parecia que seria muito grande em relação a corpo Mas aqui pessoalmente achei que tá proporcional Vocês veem a escultura da máscara dele, como é que é bem feita Tem o H aqui, né, de Hawkeye O olho azul Aqui a máscara É de borracha isso E sai Aqui do lado tem um botãozinho que você tira isso Eu não vejo um motivo pra tirar, já que isso faz parte do uniforme dele Isso aqui é bem esculpido, né Tem como se fosse uma textura aqui daquelas malhas de aço Também vem bem esculpido aqui o cinto E desce aqui pra essa parte de baixo também Isso aqui é esculpido, esses quadradinhos O braço Tem também esse visual metálico É um braço Mesmo o braço usado no Soldado Invernal Do Movie Marvel Legends A mão aqui nessa pose de De segurar o arco Também tem uma esculturazinha aqui na mão E a outra mão tem uma pose um pouco mais aberta do que a esquerda E aqui Não tem, né O visual metálico É uma pintura de Cor de pele Na parte de trás a escultura acompanha a frente E aqui as pernas São exatamente as pernas do Capitão Buck Marvel Legends Também reaproveitado A cor da roupa dele é um azul escuro Com toques em roxo, né As botas aqui tem uma pintura em roxo De uma cor, mas é bem feita Essa escultura dessas botas ficou muito boa Eu só achei que Pelo menos assim, no meu o plástico é de uma qualidade ruim Achei ruim mesmo o plástico O meu veio meio molengo, ó Olhando mais de perto aí a escultura do rosto Como é que ficou bacana E dessa armadura Eu pelo menos achei proporcional e curti Aqui o braço E o corpo A pintura tá boa Não tem muita falha de pintura Botei lado a lado aí do Gavião Arqueiro Marvel Now Só pra vocês verem Como é que é a diferença deles Visual bem diferente, né Um do outro Mostrando rapidamente Como é que ele fica com a cabeça do Gavião Marvel Now Vocês verem como é que fica bem compatível Fica até bem legal o visual Articulação Bom, vamos ver o que essa figura aqui tem de articulação A cabeça dá pra olhar pra cima Pouca coisa Vai bem pra baixo Olha pra um lado E olha pro outro Tem uma inclinação leve, lateral Esse ombro aqui dá pra subir Isso aqui Desce Vai pra frente E vai pra trás Não sei porque ele veio com esses cliques, né Não é normal na Marvel Legends ter esses cliques Mas essa figura aqui veio assim Pelo menos a minha Tem rotação de bíceps Articulação dupla no cotovelo Rotação de pulso E aquela articulação que permite subir e descer a mão A cintura Tem rotação de cintura Pra um lado e pro outro E tem aqui a quebra da barriga Só que fica completamente limitada por essa borracha aqui Do uniforme dele Então assim, muito difícil botar pra trás e pra baixo As pernas Dá pra colocar pra chutar pro lado Vai bem pra frente e bem pra trás Tem rotação de coxa Articulação dupla no joelho A bota também tem rotação aqui na bota O pé Dá pra botar pra baixo e pra cima E tem o pivô Bacana aqui da Marvel Legends Acessórios, é, ele vem com um arco Claro, é a arma dele É um arco simples, né Uma pintura simples de uma cor só Roxa É o mesmo arco do Garveão Marvel Now Que é esse aqui Só que o Marvel Now era preto É, eu não curto muito esse arco, não Eu acho meio, meio simples demais Esse pedaço de plástico mole aqui Representando a corda E vem também com É, esse porta flechas E também é o mesmo do Garveão Marvel Now Aqui o do Marvel Now é preto com as flechas em detalhe em roxo Esse aqui é roxo Com as flechas brancas em cima Você espeta nas costas dele Com esse pino aqui É bem feito, bem esculpido A pintura de um roxo brilhante Mas infelizmente eles não enviam uma flecha solta Então você tem como botar ele com um arco Com porta flecha Mas não tem nenhuma flecha solta Pra você botar ele atirando a flecha Eu acho que isso é uma falha Em se tratando de um arqueiro E claro, vem com a peça BAF Que no caso é o corpo do Odin Aqui Escala Essa figura tem por volta de 15cm de altura Padrão Marvel Legends Coloquei ao lado do Gavião Marvel Now Pra vocês verem como é que A altura deles é bem igual E ao lado do Punho de Ferro Dessa Wave do Odin também Revisado no canal recentemente E aqui comparando com Capitão América Marvel Legends Também revisado aqui E um Superman desse universo Pra vocês verem que eles estão na mesma escala Conclusão Já fechando aqui esse review Eu achei que a figura é bem feita A escultura eu achei muito boa Os detalhes aqui de escultura no braço Na roupa dele O rosto eu achei bem interessante Aqui a cabeça A pintura também Me chamou a atenção Esse roxo brilhante aqui Em algumas partes Achei bem legal mesmo Infelizmente o meu veio Meio mole As pernas Em nível de acessório Eu acho que falta uma flecha Esse visual me agrada muito Do Gavião Arqueiro Se você é fã do Gavião Se você é fã de Vingadores Se você está montando uns Vingadores sombrinhos Ou não Garante o teu aí Vai atrás Porque vale a pena Curte lá nessa página no Facebook Curte também nosso Instagram Pra ficar por dentro das fotos que eu faço Vou deixar vocês aí com as fotinhos que eu fiz dele Se você curtiu Dá o seu like aí no vídeo Se inscreve no canal Tem muito vídeo bacana pra aparecer aqui ainda É isso galera Até a próxima E fui Composição Artística Configura E ação Tchau Tchau Tchau